Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Brasil! Como é que vocês estão? Bom? Firme? Tudo certo? Nós estamos aqui tomando um chimarrãozinho, estamos aqui por Maringá ainda, né? Se preparando para sair também fazer os shows aí do final de semana, né? Passando aqui para desejar para vocês um fim de semana abençoado, com muita paz, muita saúde aí para toda a sua família, né? E para responder algumas perguntas que sempre o pessoal faz para mim, para minha irmã Alana, né? Como que a gente faz as músicas? Como que a gente escreve nossas músicas, né? Como a gente compõe? Então aqui a gente vai responder algumas pessoas. A primeira música que eu quero falar aqui é dos Piada Colônia. O pessoal perguntando aí, né? Os Piada Colônia bateu um milhão de acessos já aí no YouTube. E a gente está muito feliz, né? E essa música foi o seguinte, gente. Olha só como é que eu comecei a escrever essa música. Eu recebi um áudio aí que o pessoal me encaminhou de um fã nosso, né? De um cara xingando ele. Olha só, o cara estava xingando ele assim, ó. Sai daí, seu colono sujo! Você fede! Você cheira bosta de vaca! Tu acha que alguma mulher vai querer você? Vai te dar moral? Se suma daí, seu colono! Sabe? O negócio é assim. Daí o cara xingando mais um monte de palavrão assim, sabe? E aí ele xingando esse fã nosso porque ele faz parte de um grupo de música, assim, que tem vários artistas, né? No caso, postando músicas, né? E esse cara, o cara lá do Rio de Janeiro, lá, que curte outro estilo de música, xingou esse fã nosso dentro desse grupo de música, né? Do WhatsApp, porque ele tinha falado de umas músicas nossas lá, sabe? E esse pessoal não curte essas músicas assim, né? Meio de roça e coisa rada. E aí ele foi xingado lá, né? E aí esse áudio chegou até mim. E me chamou a atenção essa parte que você cheira bosta de vaca e tal, né? Aí já me veio a ideia na cabeça. Vou fazer essa música. Cheirando bosta de vaca, Trombei naquela donzela, Ela se amarrou na pegada, Mas o problema é o pai dela. Aí já fiz esse primeiro verso aí, baseado nessa história, meio triste do fã nosso aí, que foi colocar nossas músicas num grupo de música lá do Rio de Janeiro, homem do céu. E os caras não gostam, né? Então a gente tem todo o direito de não gostar, né? Também. Mas aí ele chegou esse áudio e eu fiz esse pedaço dessa música. E aí a gente vai acompanhando as histórias das pessoas pra poder escrever, né? Aí o que aconteceu? Depois eu peguei mais o outro trechinho falando da questão aí que o pessoal... Ah, eu quero um gênero aí que seja formado, que tenha faculdade. Quero um gênero com futuro, não quero um gênero colono, um gênero da roça, não sei o que. Minha filha vai ficar aí trabalhando na roça. Eu já meti a segunda parte, né? Falou que não quer gênero colono, que quer um médico ou advogado. Que ela faz balé e odonto, e que merece um cara diplomado. Aí já meti essa segunda parte aí da música. Aí foi só concluir, né? E os piada colono e as burguesinhas se apaixonam. E aí essa música tá aí, gente. Mais um sucesso, graças a todos vocês, né? Então, muito obrigado. Deixa aí nos comentários qual outras músicas vocês querem saber, a história que a gente vai contar pra vocês, como que a gente faz pra escrever as músicas. se estão gostando desse tipo de vídeo também, assim, mais da nossa intimidade. E a gente vai fazer mais pra vocês, se vocês curtirem, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto sempre. É Adson e Alana. Um beijo. Um beijo.